O mundo inteiro está falando de El Salvador e El Salvador falou ao mundo sobre o Brasil e falou isso aqui. Em discurso, Bukele diz que países como o Brasil são parceiros de criminosos. E quem é esse Bukele? Ele é o presidente de El Salvador, que acabou de ser reeleito com 86% dos votos. Não, lá não é uma dita, tá? Ele foi eleito por quê? Porque ele resolveu combater a criminalidade. E ele fez o quê? Encarcerou tudo que é bandido. Lá, bandido bom é bandido preso. Enquanto lá a política é de prender bandidos, aqui no Brasil a política é essa aqui. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio de um modo geral... Então ele está falando a patrimônio do modo geral, seu carro, seu celular, sua venda, sua casa. Então esses crimes não devem ser considerados como crimes graves, são pequenos delitos. Ah, você ficou com um negócio na cara? Você que se vire com seus traumas. É, essa é a política brasileira. Então, imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. E aqui no Brasil, eles querem fazer o contrário, que é desencarcerar todo mundo. Vamos ver um trecho aqui do discurso do presidente de El Salvador, que representa um pequeno estado no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui para entender. Por que tantos olhos do mundo sobre o país mais pequeno de América? É um país que não tem grandes recursos naturais, não tem grande extensão territorial. Não somos um país rico. Não temos petróleo, não temos minas de diamantes ou grandes minas de oro. Qual é o interesse em El Salvador? Por que tanto falam de El Salvador? Por que tanto reportam de El Salvador? Por que todos vêm a cubrir a eleição de El Salvador? Por que simplesmente tem medo do poder do exemplo? Bom, isso é só um trecho. Então, está todo mundo que tomem como exemplo El Salvador. Não os políticos, né? Que os políticos não têm essa vontade. Mas sim, a população veja o que aconteceu em El Salvador e cobrem os políticos para fazer o mesmo. Mas no Brasil isso dificilmente aconteceria. Por quê? Porque a esquerda já colocou na cabeça da maioria das pessoas que bandido é só uma vítima da sociedade. Então, nós temos uma população que tem peninha de bandido até ele ser o assaltado. Porque aí sim, vamos chamar a polícia fascista. E perguntaram para ele o que ele achava do Brasil. Porque ele achava que o Brasil, até hoje, sendo um país rico, um país enorme, o mais rico da América Latina, não colocou fim aos problemas que nós temos aqui de criminalidade. Então, vamos ver aqui o que ele falou. Sim, eu conversava um par de vezes com o presidente Lula, mas nunca me mencionava o tema da segurança. Eu imagino que ele terá sua forma de acercamento, de abordagem que ele quer fazer à situação. Nunca hemos conversado nesse tema. Eu acho que El Salvador, o que lhe mostra ao mundo, é que todos os problemas têm solução quando há voluntária política. Eu acho que o que El Salvador está fazendo, provavelmente, terá muitas diferenças com o que precisa ser o Brasil. Mas sim, o que muitos governos lhe molestam, é que El Salvador demonstra que tudo se pode fazer com voluntário. E que quando um país não resolve seu problema, sobretudo de delinquência, é porque não há voluntário de resolverlo. E em alguns casos, porque são sócios dos delinquentes. Bom, então, segundo ele, ele, o país que não quer resolver os problemas de criminalidades, é porque são parceiros dos criminosos. E eu ia além. Não é nem questão de ser parceiros. Podem ser os próprios. Mas quem falou foi ele, hein? Eu não sei de nada disso, não. Vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. E então, obviamente, não vão atacar seus socios. Atacar a delinquência tem muitos custos. Mas o primeiro, para um socio dos delinquentes, é que perde seu negócio. Tem que ser alguém que não importa os delinquentes, que não importa a economia criminal, que esteja disposta a quedar na economia criminal e a colocar os delinquentes na cárcel para que o possa solucionar. Então, a receta de El Salvador se pode aplicar copy-paste em outro país do mundo? Eu dudo. Mas o exemplo de El Salvador pode servir? Que um país tão pequeno, tão pobre como El Salvador, está solucionando seus problemas com voluntad política e apoio do povo? Sim. E por isso esse exemplo aplica em Brasil e em qualquer país do mundo. E é aquilo que eu falei, né? E ele disse. Apoio do povo. Nós não temos o apoio da maioria da população. Não. Eles não querem ninguém sendo encarcerado. E, para isso acontecer, nós teríamos que ter um apoio da maioria, da grande maioria. Como lá, 86% de votos. Então, a maioria esmagadora da população, sim, apoiou que ele encarcerasse tudo que é bandido. E é por isso que ele conseguiu fazer isso por lá. E eu vi esquerdistas lá no X, né? O que é o churume da internet, dizendo que é ridículo. É ridículo esse discurso. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande. Os problemas são muito maiores que El Salvador. Não é fácil você combater a criminalidade num país tão grande. É El Salvador. É um país pequenininho. Então, jamais o nosso presidente iria conseguir fazer o mesmo. Mas ele não iria conseguir, não porque é um país grande, mas sim porque ele apoia a criminalidade. Ele mesmo falou, sabe? Um celular. O Dino falou, sabe? Um carro. Isso aí não tem que encarcerar. A gente dá três palmadas no bumbum e pronto. Tá resolvido. Jamais esse bandido irá assaltar novamente. É assim que acontece, não é? Olha, parabéns à população de El Salvador. Parabéns ao presidente que se reelegeu e a todos os políticos de lá, porque sozinho ele não conseguiria fazer nada disso. E um outro exemplo que nós temos é a Argentina. Sim, lembra que a Argentina estava quebrada? A economia não para de crescer. Hoje, ela já está menos endividada que o Brasil. O Brasil passou a Argentina em questão de dívidas. Então, é assim, né? Governo de esquerda, você sabe para onde vai o país. Para o buraco dos Estados Unidos, está em crise também. Lá na Europa, o bicho está pegando. Será que o mundo vai acordar e não aceitar mais essa ideologia nojenta que é o socialismo? Comenta aqui que eu quero saber, dá like nesse vídeo e compartilha em suas redes sociais. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! CONNECTADO CONNECTADO Legenda Adriana Zanotto